Som de uma noite de verão. O que interessa é que querem casar-me com o outro e não és tão lisântico. Então, o meu problema é não ser amada. Porquê? Porque tu amas e o teu amor não é correspondido, não é? É isso mesmo. Eu não sou de ninguém. Ninguém é meu. Somos todos independentes, livres. Eu sou absolutamente contra todo tipo de dependência. A dependência é a perpétuação dos regimes que levagiste e eu sou a favor da reforma agrária. Eu confesso, eu confesso, eu confesso, eu confesso, eu confesso, eu confesso. Eu sou muito, muito, muito pobre Eu vou exigir, eu vou exigir, eu não do, eu desigную? Aqui o Green Room é o sítio onde se guarda pela entrada em palco. O monitor do Green Room é fundamental para podermos ver o que se passa no palco. Estão a ver aqui o Miserumim e também sabermos quando entrar. Diz a lenda que este vinho provém de uvas cujo sumo chorra como gotas de sangue sobre uma pele pálida. Quem deu dever, falo, por sua própria conta e risco. Mas eu asseguro que não se vai arrepender da viagem que agora começa. Estamos cada vez mais perto. Cada vez mais perto. Está-me a acontecer uma coisa estranha. Uma coisa estranha. Acho que já não estou apaixonado por ti. Meu amor. Meu amor. O que é isso? É. Já não tinha. Eu também não. Já não tenho ouvido. O que é que tu amas agora? O que é que tu amas agora? É? Olha que engraçado. O que é que tu amas agora? O que é que tu amas agora? O que é que tu amas agora? O que tu amas agora? Todo divino! O que é que tu amas agora? Et its ощущado por aí que tu amas agora, eio o que tu amas agora? O que é que tu é verdadimento? Olha que tu amas agora! αι Great! Muito obrigado! E sempre que tu amas agora. Unde o que tu amas ele俩 está quessando mas你在 em todo mar 재 смогuero, O dia é muito... Estás a ver aquela menina que estava a brincar com os amigos aos mortos e morreu mesmo? Os de The End of Irony vão apresentar a muito lamentável comédia e a muito cruel morte de Píramo e Tisbo. A CIDADE NO BRASIL